Olá meu querido amigo, tudo bem com você? Aqui é o Isaac do canal Cachorro Melhor e hoje eu estarei ensinando para você a como fazer o seu cão parar de dormir na sua cama seu cachorro tem dormido com você durante a noite e tem ido para sua cama e quando você acorda você vê ele se você passa por esse problema assista até o final do vídeo que eu vou estar te ajudando a resolver esse problema mas muita gente tem falado isso nos comentários dos últimos vídeos e hoje eu estarei resolvendo esse problema com vocês antes de começar o vídeo eu gostaria que você desse seu gostei se você for novo no canal se inscreve e ativa a notificação do vídeo para você ficar atento às próximas novidades que eu postarei aqui do canal e se você deseja um treinamento completo de como adestrar no seu cachorro para você nunca mais passar vergonha um treinamento que te pega pela mão e ensina o seu cachorro a sentar, rolar, pular, rastrear, rastejar tudo mas é tudo mesmo, você nunca mais vai ter problema com o seu cachorro acesse o primeiro link na descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai amar, beleza? então sem mais delongas, vamos lá para o vídeo primeira parte, estabelecendo o espaço de sono do seu cachorro observe como o animal dorme assim, você poderá encontrar uma cama confortável para que ele durma durante o sono que ele durma muito bem então preste atenção na linguagem corporal do cão neste momento, beleza? compre uma cama de cachorro na pet shop local ao adquirir esses itens, você recebe aqui pelo o que pagou as camas baratas e frágeis vão se desmanchar facilmente e durar apenas alguns meses quanto melhor a qualidade do objeto, mais tempo ele vai durar ao escolher uma cama, considere o jeito como seu cachorro dorme a idade dele e seu bolso há diversas opções, beleza? então é melhor você dar uma bela conferida terceira coisa, coloque a cama em um local confortável como a sala ou o seu quarto embora você queira encorajar seu cachorro a ficar fora da sua cama também deve garantir que a área de dormir dele esteja em um espaço confortável e familiar, beleza? coloque os brinquedos favoritos do seu cachorro perto da cama eles tornarão o ambiente mais atraente você também pode pôr uma camiseta com seu cheiro para encorajar o cachorro a se deitar ali monte um espaço para o animal dormir em uma casinha ou gaiola se ele for um filhote, é claro é muito importante estabelecer o espaço de dormir dele logo no começo para que ele não haja a tentação de deitar na sua cama vamos lá, segunda parte treinando o animal para ficar na cama dele leve seu cão para uma longa caminhada antes de dormir assim ele ficará cansado e terá menos energia para brigar quando for na hora de ir para sua cama guie seu cachorro até a cama de coleira você também pode usar um petisco para incentivar o cão a ir dormir assim ele aprenderá a ligar a cama a uma recompensa positiva nunca pegue o cão e coloque na cama ou ele vai associar o local a uma experiência negativa dê uma ordem para o seu cão cachorro diga vá para a cama seja claro em seu comando e só dê uma recompensa quando o animal se deitar no lugar certo, beleza? ignore o choro dele durante a noite ele pode olhar para você com os olhos muito tristes ou vocalizar o descontamento chorando ou reclamando evite, porém, ceder a esses comportamentos caso contrário você só vai reforçá-lo a evitar que o animal acostume com a sua cama e você não quer isso, não é verdade? corrija seu cachorro se ele pular para a sua cama este é um passo importante no estabelecimento de limites e no reforço da importância de um animal dormir na própria cama use o reforço positivo para corrigir o comportamento do seu cão muitos donos utilizam borrifador com água para punir a má conduta dos seus animais de estimação incluindo dormir na cama do dono ou em outros móveis no entanto, o reforço positivo no qual você recompensa o animal pelo que ele faz de bom em vez de puni-lo pelo que faz de mal também pode ser uma maneira eficaz de treiná-lo pratique convidar o animal para a cama dele nunca deixe que ele entre no seu quarto ou vá para a cama sem ser convidado pois isso dará a ele uma sensação de que está encarregado na hora de dormir o cachorro só deve agir sob o comando e quando você acordar, ele deve esperar calmamente pela sua ordem antes de sair da cama terceira parte, entenda os benefícios de uma cama sem cachorros estabeleça seu domínio sobre seu cão mantendo-o fora de sua cama uma das maneiras pelas quais os cachorros determinam em hierarquia é por meio da altura física o animal de posição mais alta se colocará mais elevado do que os outros cachorros mantenha os outros animais seguros e felizes se você tiver mais de um bicho de estimação em casa, como outro cachorro ou gato manter seu cão fora da sua cama também dará um exemplo para outros cães então tome cuidado com isso, beleza? então é isso, essas são as dicas de hoje qualquer dúvida pode deixar aí no comentário que eu estarei respondendo o mais rápido possível se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu gostei se você for novo no canal, se inscreve e ativa a notificação do vídeo para você ficar atento às próximas novidades aqui do canal e se você deseja um treinamento completo que não ensina apenas isso, mas ensina tudo ensina o seu cachorro a sentar, pular, rastrear, rastejar, tudo mas tudo mesmo acesse o primeiro link na descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? então sem mais delongas falou, fui